Cê tá achando que vai, não vai me esquecer não Eu ainda tô aí, com tudo em seu coração Na foto que cê não apagou, na legenda que falava de amor Escuta teu coração, por favor Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Só você não percebeu que só tem eu Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Só você não percebeu que só tem eu E na foto que cê não apagou, na legenda que falava de amor Escuta teu coração, por favor Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Só você não percebeu que só tem eu Se não sou eu, vai ser quem o amor deu Só você não percebeu que só tem eu DJ Peter Pan, a pressão dos paredões Ha, ha, ha Ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha